Olá, sejam bem vindos a mais um vídeo da Portugal Preppers Hoje estou aqui para vos trazer um review Nada mais nada menos do que a faca de pescoço da Wolf Gear A 556 como dizem lá no Brasil Fiquem aí com o vídeo para saber as características desta faca A 556 como dizem lá no Brasil Bom, como eu estava a dizer ainda na introdução Eu recebi esta faca vinda diretamente do Brasil Do Toninho da Rota Extrema Muito obrigado Toninho por a oportunidade de ter Penso eu que seja a única Wolf 556 em Portugal E o que é que eu posso dizer desta faca? É uma faca de pescoço, como eu estava a dizer Extremamente leve Eu tenho que ver aqui as especificações dela Porque eu não sei de cor Ok? Portanto, ela pesa 70 gramas só faca E 137 gramas com a bainha Ok? Portanto, o conjunto todo pesa 137 gramas Traz uma bainha em polimero BA66 Portanto, como podem ver Uma bainha muito bem fabricada Tem aqui Portanto, para colocar no cinto Tem várias versões Portanto, podem colocar Assim Ok? Normal Portanto, colocam assim no cinto Como podem colocar Assim Tirando os parafusos Fica Uma faca de pescoço Que ela já vem Com este cordão E vem com este cordão Para ser Uma faca De fácil De colocação E também Caso a puxem Ou fiquem preso Em algum lado Isto é fácil de partir Ok? A faca Tem um total De 170 milímetros Ok? E de lâmina 70 milímetros Portanto É uma lâmina full tang Aço inoxidável Com este banho De preto Vem aqui Com especificação Portanto, o ovo 5,5 meia E do outro lado A carinha Do lobo É o aço 8CR13 Move Portanto, ele também Vem aqui Especificado na lâmina Ok? O que é que eu vos posso dizer Mais sobre esta faca? Tem de espessura 13,5 milímetros Portanto, é uma faca Bastante robusta É uma faca Muito leve Ok? E 5,5 meia Porquê? Porque se virem No cabo É O formato De uma bala 5,5 meia Ok? É uma faca Muito boa Que eu vou dar uso Para as minhas saídas Do mato E eu vou deixar aí Também Na descrição O link Para o vídeo Que o Toninho fez Sobre As várias formas De podemos Transportá-la Incluindo Um transporte velado Portanto Dentro Das calças Ok? Como eu disse No início Do vídeo O fabricante Desta faca É só o Remus Ok? Portanto Em parceria Com a Wolfgear Fabricaram Esta faquita Portanto Mais uma vez Este review Só foi possível Devido ao Toninho Da Rota Extrema A que eu agradeço Imenso Por ter enviado Esta magnífica lâmina Por isso pessoal Já sabem Se querem saber mais Vão ao site Da Rota Extrema Que eu vou deixar aí Também na descrição Por isso já sabem Siga-nos nas nossas redes sociais Instagram Facebook E Não deixem de comentar Aqui no vídeo Deixem o vosso like Se gostaram deste vídeo Partilhem E até ao próximo Um grande abraço Até já